Tem o nome de um antepassado que tu queira pesquisar e que não sabe nem por onde começar? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te ensinar como fazer isso. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu vou te dar uma dica para começar a pesquisar sobre os antepassados sem precisar se mexer. Pode usar o celular mesmo. Eu vou ensinar o básico para vocês de um site que eu uso muito. Mas, claro, tu já precisa ter pelo menos um nome para pesquisar. Então, se tu não tem ideia nenhuma, os primeiríssimos passos eu já dei em outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Então, tu vai lá, descobre um nomezinho e depois vem nesse vídeo aqui e começa a pesquisar. Combinado? Bom, o site que eu vou mostrar hoje se chama Family Search e ele foi feito por integrantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Antigamente conhecido como Mormons. Eles consideram que o mundo todo é uma grande família e esse site é para fazer essa árvore genealógica da família inteira. Então, não tem que pagar, não é como outros sites que tu precisa pagar quando atinge um número determinado de pessoas na tua árvore. Não tem nada disso. Outros sites não tem essa totalidade. Cada pessoa faz a sua árvore e às vezes tu tem que pagar para conseguir ter acesso às informações das árvores de outras pessoas. Nesse site aqui, não. Lá tu pode, então, criar a tua árvore genealógica e se tu encontrar alguma pessoa que já está documentada lá, tu consegue inserir na tua e vai fazendo essas conexões. E as informações das pessoas já falecidas ficam disponíveis para todo mundo. Não tem problema de privacidade porque as pessoas vivas não ficam visíveis para todo mundo. Ele é todo feito por voluntários, então todo mundo pode chegar lá e colocar documentos, fotos, informações em geral. Não é garantido que tu vai encontrar alguma coisa, porém a maior chance está lá. Eu pesquiso semanalmente, dou uma olhadinha para ver se eu encontro alguma coisa lá. Ele está sempre sendo atualizado, as pessoas sempre colocam informações novas. Então é um site que é bom para continuar olhando sempre. Se tu tiver muita sorte, tu vai chegar lá e já vai encontrar alguém que já documentou esse antepassado que tu está procurando o nome. Pode ter fotos, pode ter documentos, pode ter as informações já digitadas, indexadas, que eles chamam, mas eles vão colocando aos poucos os registros em si, as imagens. Então, por exemplo, eu não encontrei lá digitado o nome da minha avó e tal, mas eu consegui ir na cidade que ela nasceu e encontrar o registro, uma foto do livro do nascimento dela. Então, embora não esteja lá indexado, tu consegue ir lá e acessar foto a foto. É algo bem trabalhoso. Pesquisar genealogia, tu pode ter a sorte de cair do céu várias linhagens, assim, aparecer de surpresa para ti. Como pode ter que procurar muito, que é o que acontece. Não vai cair do céu, dificilmente vai cair do céu. Já está com o nome do teu ancestral em mãos? Vamos lá que eu vou te ensinar. Vamos lá então. Family Search. Essa página que vai abrir, tu vai descer aqui, comece a descobrir sua história da família. Aqui tu pode colocar o nome, sobrenome, lugar que viveu e ano do nascimento. Pelo menos um nome e sobrenome tem que ter, né? Eu vou colocar aqui então, Manuel Rodrigues de Jesus, Vacaria. Aqui já tem tudo junto, mas são todas essas partes aqui, ó. Perfis da árvore familiar, registros históricos, recordações e informações do sobrenome. Vamos começar aqui, então, por perfis da árvore familiar. Se eu for no todo, vai estar tudo isso aqui junto. Ele vai te mostrar aqui as pessoas que tem o nome exato que eu procurei, Manuel Rodrigues de Jesus, mas depois também ele vai começar a mostrar nomes parecidos. Um exemplo aqui, Manuela, uma mulher. Vamos lá nos registros históricos. Ó, aqui não tem as imagens, mas se eu soubesse, por exemplo, a esposa, eu poderia procurar por aqui. Ó, aqui tem uma foto, ó. Olha que legal, do Rio de Janeiro. Que legal, nacionalidade portuguesa, solteiro. Muito legal, vamos voltar lá. Registro. Ó. Muitas vezes, tu vai ter que vir aqui e ler isso aqui. Ler pra descobrir, porque ele não tá indexado, como eles chamam. Não tá digitado isso aqui. Então, tu vai ter que ler, que só vai ter a imagem. E algumas letras são bonitas, outras nem tanto. Esse aqui tá em condições boas, o livro, às vezes, não é tão boa. E esse tá em português, às vezes, tu vai ter que ler em outras línguas. Então, vamos voltar lá. Recordações. Ó, aqui tem um livro, um brasão, às vezes, tem a foto da pessoa. Aqui, todo mundo pode colocar justamente as recordações da pessoa, né? Se tu tiver o ancestral, que tu conhece, tu tem fotos, tu vai colocar no perfil dele. E as informações do sobrenome, ó, onde é mais comum. É isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, é o super básico. O site, eu não vou dizer que ele é intuitivo, tá? Eu não acho ele fácil de navegar. Porém, tem aqui outros menus. E tem muito que ver aqui em cima, muitas formas. Então, hoje, o que eu mostrei pra vocês é só um básico, pra começar mesmo. Tem um detalhe aqui que ele já entrou automaticamente no meu perfil. Eu não sei se quem não tem o cadastro não vai ter que criar antes, tá? Então, eu vou entrar lá e vou mostrar como é que faz pra criar. Tem aqui, então, criar conta ou entrar no sistema. Pode ser que ele vai te pedir, então, pra criar a conta se tu nunca acessou. E aqui, tu vai criar um usuário. Eu vou mostrar agora o que acontece se tu tiver sorte. Tu vai lá em pesquisar árvore familiar. Tu vai colocar o nome do teu antepassado. Aí, tu vai encontrar ele... Vamos lá. Com foto, com datas, com recordações. Olha que legal. Olha que legal. Ah, ó, tem até a residência. Alguém marcou a residência dele. As fontes. As fontes são muito importantes. Quanto mais fontes, mais confiáveis são as informações. Então, sempre que vocês colocarem informações novas no site, Coloquem sempre as fontes. Aqui, ó, são os filhos. Então, ajudam a dar credibilidade pro que tá sendo falado. Aqui nos detalhes, ó, tem o nome completo. Nascimento, batizado, falecimento, sepultamento. É porque, gente, muito legal chegou aqui e completou todas essas informações. É, esses detalhes é que eu digo que tu vai encontrar se tu for uma pessoa sortuda. Mas nem sempre é assim. E deixa eu mostrar como é que fica a tua árvore genealógica. Ó, ela é toda horizontal, normalmente. Tu pode colocá-la vertical ou colocar em leque. Aqui, ó, aqui estão sete gerações. Olha que legal! Olha que legal! Essa é a minha árvore em leque. Meu nome tá aqui. Aí, daqui pra cá, é tudo do lado da minha mãe. Daqui pra cá, é tudo do lado do meu pai. Aqui, meu marido e meus filhos. Então, eu tenho até, ó, pais, avós, bisavós, trisavós. Eu tenho todos completos. Os meus tataravós, os italianos, eu tenho quase todos. E o lado do meu avô, que é uma incógnita. Ele deixou escrito até os nomes dos avós dele. Então, pelo que ele deixou, nós temos aqui. Mas mais do que isso, eu não consigo ir. E essa pesquisa dele me motiva muito. Eu vivo pesquisando esse lado especificamente aqui. Mas acaba que aqui eu vou muito mais adiante. Tem alguns que, sei lá, tem quinze, dezessete gerações aqui. Olha esse caso aqui. Aqui estão meus filhos, né? Então, os pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós, pentavós, exavó, heptavó, octavó, nonavó, dez, onze. Mas tem alguns casos que vai mais adiante ainda. Como eu disse, não é uma tarefa fácil, viu? Tem que persistir, tem que voltar lá, continuar pesquisando. Eu pesquiso sobre o meu avô paterno desde sempre. Ele próprio pesquisava enquanto ele estava vivo. Meu pai pesquisa e nós não conseguimos andar do lado dele. Mas, em compensação dos outros, a gente anda bastante. Então, às vezes, tu chega num muro que tu não consegue ir pra frente. Mas, por outro lado, tu tem outras informações e segue a busca. Então, é trabalhoso. Mas, se tu pegar o gosto da coisa e pegar o jeito, a pesquisa flui. E é divertidíssimo. Estimulo todo mundo a fazer e a registrar isso tudo. Registre em online e, se possível, registre em físico também. Eu já mostrei naquele outro vídeo a minha pasta. Deixa eu mostrar aqui. A minha pasta tá sempre à mão aqui, ó. Isso aqui tudo é certidão. Se eu for começar a mostrar tudo, eu não paro mais. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até mais. Tchau, tchau. Se quiser saber mais sobre cidadania italiana, tem uma playlist no canal só sobre cidadania italiana. E nós mostramos todo o nosso processo feito lá na Itália, dia a dia. Desde a documentação no Brasil até pegar o passaporte lá. Tchau.